Bruna Frenner, vem cá, coloca a Bruna Frenner pra mim, nós estamos, ela tá acompanhando desde o início o caso do jardineiro que violentou as meninas na fazenda Rio Grande e a Bruna agora vai falar com quem Bruna, porque a gente tá ouvindo todos os lados nessa história, conta pra mim Isso Jasson, depois então daquele vídeo né, registrado pela família do Anderson, perto aqui novamente da casa da família e da liberação dele, da soltura dele, a gente vai conversar novamente aqui com a mãe das crianças que tá extremamente indignada com essa situação da liberdade do Anderson Mãe, pode falar o que você tem pra falar aí Ah, eu tô indignada, ontem foi levado a minha espelha, não preciso colocar o teu vagabundo no meio da rua ali né Minha menina precisa gritar, gritar né, de calma pra ela, pedir pra minha vizinha gravar ele né, pra mostrar Mandei lá pro doutor lá né, pra falar, ele tá solto, ele realmente tava solto né Eu tô muito indignada, tô com muito medo, minhas filhas tão com mais medo ainda né Não sei o que fazer Você acha que o Anderson ontem, por ele estar aqui na região, ele pode a qualquer momento tentar vir aqui pra dentro de novo? Sim, tá cercando o condomínio né, que ontem encontrei ele, a tarde tava aqui embaixo na esquina aqui né Tá cercando o meu medo das minhas filhas Você encontrou com ele novamente, além daquele vídeo? Depois meu cunhado encontrou ele aqui, ele correu quando viu meu cunhado né Nós estamos com medo né, não sabemos o que fazer Então vocês estão lutando pra agora, pra que ele volte a ser preso? Eu quero que ele seja preso, eu quero Não dá pra ficar solto assim, por vezes que minhas filhas tá aí ó, andando de boa Primeiro que não aconteceu nada com ele, pega outra criança e daí né Você tá mais tranquila em relação agora que a empresa não atua mais aqui, que esse homem não vai ter chance de voltar pra cá? Sim, eu tô mais sossegada sobre isso né Eu pedi pra tirar a empresa, porque tem mais crianças que também estão passando nas outras crianças, também tem nas minhas filhas também né Elas tão com medo, não quer pra escola, que tão morrendo de medo né, então não tem o que fazer né Quem lhe prender, ele conta o antes Agora só espera isso né Sim, aham Tá certo, obrigada mãe Olha, já só vou pegar uma palavrinha aqui com o doutor, o advogado, doutor Edson Trevisan Até porque eles estão, doutor, tá tentando ter acesso aí a toda essa documentação Até pra saber do motivo do relaxamento da prisão né doutor, boa tarde Boa tarde Bruna, boa tarde Jasson, doutora Márcia Nós estamos buscando sim, acesso integral a esses autos Por enquanto ainda não foi concedido esse acesso Pra ver realmente por quais motivos ele foi solto E buscar outros elementos pra solicitar que ele seja preso novamente pra pais da família Doutor, antes nós falávamos aqui no Balanço Geral Porque um dos motivos ali é que ele tem endereço fixo Agora a gente sabe que isso aí caiu por terra Né, não tem mais endereço fixo porque já me falaram que ele não mora mais lá Estava aqui nas proximidades, perto da vítima, como a mãe falou Já foi visto duas vezes, pelo menos duas vezes aqui E isso são motivos pra uma prisão né É, nós acreditamos que ele obsidiar a família dessa forma De ele não ter mais residência fixa como antes tinha Já são elementos suficientes associados aos laudos Que a gente tá esperando também Seja encaminhado à autoridade policial Sejam todos esses elementos suficientes Pra que seja decretada novamente a prisão dele Jasson, olha Jasson, a gente vai continuar acompanhando esse caso Então a mãe deu mais uma palavra aqui no Balanço Geral A gente consegue perceber que ela tá muito nervosa com tudo isso Muito incomodada com tudo isso E com razão né Jasson Afinal de contas, ontem ela encontrou ele aqui perto Novamente outra pessoa encontrou ele aqui perto Quer dizer que ele tá, está por aqui né Pode vir um pouquinho pra cá, a gente não vai te mostrar ó O Ricardo vai te pegar de costas realmente Mãe, tu quer falar mais alguma coisa pra finalizar aqui o Balanço Geral? Eu quero falar né, sobre também o dono da empresa Falou que não conhecia ele né, na outra reportagem lá E ele conhecia, é cunhado dele né Eu quero que eu estrenhe a ponto Ele falou que foi o primeiro dia que trabalhou aqui, não foi Outras vezes trabalhou aqui dentro Então né, que era verdade, só a verdade Quanto tempo já ele tava trabalhando aqui? Então acho que um mês, um mês e pouco ele tá né Eu já vi ele aqui dentro né, então eu quero que ele venha só com a verdade Não quero nada de mentira Assim como eu tô mentindo, não quero que ele venha também né A família disse que ele tinha problemas né, com álcool Mas que nunca imaginou que ele pudesse de fato É ter, cometer esse crime que ele cometeu né Você acredita nas palavras da família? Então, no entanto da família eu não vou julgar Porque a família cria um ser humano desse aí né Confiando né Também eu sei, tem que estão pensando também lá né Tá pesado pra eles também né Porque pegou todo mundo de surpresa né Então né, eu dou minha solidária com a família deles lá também né Nada contra a família né Só da mentira mesmo né, que o dono da empresa falou Só isso só Era lutar pela prisão deles Sim, a prisão Jasson, você já imaginou colocando né, no lugar mesmo dessa família Colocando, se colocando no lugar dessa mãe E saber que o cara tá por aí, tá circulando né Aconteceu o fato né, com as crianças dela Com as filhas dela E o que ela mais quer agora É óbvio né, que esse cara volte pra prisão E permaneça lá né, Jasson Pois é, e agora doutora Márcia e Bruna né Tem esse novo fato aí de que a mãe tá assustada Porque uma outra pessoa viu o jardineiro circulando o condomínio ontem à tarde Além dessa imagem aí que pegou todo mundo de surpresa Achavam que ele estava preso E não, ele já estava circulando em volta do condomínio na fazenda Rio Grande Quando a mãe tava levando as filhas no psicólogo Agora mais uma pessoa diz que viu ele circulando em torno ali do condomínio Então realmente as pessoas começam a ficar assustadas viu doutora É e acaba ficando aquela situação O suspeito está solto E as vítimas, familiares das vítimas acabam ficando presos Porque acabam ficando com aquela vigilância exacerbada Realmente uma situação que pode chegar até um certo pânico né Mas nós temos as circunstâncias que mudaram né Hoje ele não tem mais uma residência fixa Não sabemos se ele comunicou ao juiz essa mudança de endereço Se ele não comunicou isso é um problema Mas é necessário que os advogados realmente tenham acesso a esses autos Pra ter conhecimento pleno do que aconteceu Sabemos que esse tipo de processo ele caminha em seguida de justiça Então só os advogados poderão ter esse acesso né Que estão defendendo as vítimas no caso E que tenha conhecimento pleno do que aconteceu Qual realmente eu acredito que foi a não visualização dos pressupostos Pra uma prisão preventiva que levou ele à liberação Mas que se veja isso e que também se veja o que ocorreu depois dessa decisão Pra que seja levado ao conhecimento do magistrado, do juiz no caso Tá certo Bruna, eu sei que você vai continuar nessa missão né Trazendo novas informações pra gente E acompanhando esse caso aqui no Balanço Geral Obrigado viu Bruna E aí E aí